Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo 30 de novembro e para as pessoas normais é um dia normal, agora para os vestibulandos hoje é fulveste. Bom, para quem não sabe, e eu percebi que várias pessoas não sabem, né? Esqueço que fulveste é um negócio aqui de São Paulo, gente. Quem mora em São Paulo tem isso, sabe? Acha que São Paulo é o mundo inteiro. Enfim, fulveste é a prova para entrar na Universidade de São Paulo, a USP. E desculpa não olhar para vocês, é que eu estou me maquiando assim, conversando com vocês, gente. Hoje vai ser um vlog assim, correria total. Então, fulveste é para entrar na USP, Universidade de São Paulo, e é muito concorrido, né? Tipo, muito. E é um dia, assim, que aqui em São Paulo é, meu, trânsito, é correria, é loucura, é muita gente mesmo, gente do Brasil inteiro presta fulveste, né? E a prova não é só aqui em São Paulo, descobri isso graças a Mel do Literature-se, que ela vai fazer lá em Jundiaí mesmo a prova. Mas enfim, eu comentei com vocês que eu ia prestar vestibular, né? Na verdade, eu vou prestar só fulveste e eu vou prestar letras. E eu sei que letras é um curso pouco concorrido e eu não deveria estar nervosa, mas eu fico muito nervosa, gente. Eu sou muito ansiosa e eu estou muito nervosa mesmo com a prova. Eu saí do colegial, gente, já vai fazer acho que oito anos, mais ou menos. Eu já fiz uma faculdade, eu sou formada em jornalismo, né? E eu não trabalho na área, desde que eu me formei como jornalista, eu trabalho como professora de inglês em escolas de idioma. E eu realmente gosto do que eu faço, é o que eu quero fazer, sabe, na minha vida. Então eu quero me especializar no assunto, eu quero fazer licenciatura pra poder dar aula no colégio, pra poder dar aula de português, pra poder dar aula de literatura, que eu amo, né? E é isso, gente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo no estilo que a Dri, do Dri Paz, fez sobre o curso dela de psicologia, que a Carol Pinheiro fez sobre jornalismo mesmo, contando sobre o meu curso de jornalismo. E também posso contar, assim, como foi minha trajetória, por que que eu não sigo trabalhando exatamente na área. Enfim, a gente conversa isso num outro vídeo, porque é muita coisa, muito detalhe. E ai, hoje eu não tô com cabeça, gente. Hoje tá difícil aqui. Sei que vocês vão falar, ai, fala da maquiagem que você tá usando. Vou fazer um vídeo de maquiagem do dia a dia, já me pediram, gente, tenham calma. As férias estão chegando, só mais duas semanas de aula e... Dobby is a free elf! Então, agora é tipo 11 horas. Os portões abrem meio-dia. E eu vou fazer na Poli. Minha prova é na Poli, que é a Politécnica, né, a Faculdade de Engenharia. Eu vou fazer na Mecânica. Eu já fiz Fulvesti, gente, umas três vezes. Eu já fiz até a segunda fase, inclusive. Eu fiz quando eu saí do colegial, quando eu já tava na faculdade de jornalismo, eu prestei história. Eu fiz segunda fase e tal. Mas como eu já fazia jornalismo, os meus pais não aprovaram que eu fizesse duas faculdades. E assim, foi bom, porque eu não daria conta mesmo. A prova são 90 questões. E eu acho que não tem redação na primeira fase. Eu tô muito confusa, eu tô muito achando que tem redação. Mas eu acho que não tem. Como eu disse, gente, eu me formei no colegial já faz um tempo. Então, tipo, eu não tô sabendo nada, sabe? Eu estudei um pouco de literatura. Só, assim, sério. Na época do colégio, eu ia muito bem em humanas e em biológicas. Mas sempre fui muito ruim em exatas. Então, assim, exatas, gente, esquece. Eu vou chutar tudo mesmo. Agora, história, português, inglês, geografia, eu meio que me garanto. Se bem que geografia física, eu sou horrível. Mas geografia política e econômica, eu costumo ir bem. Então, eu espero que eu vá bem. Então, é isso, gente. Gente, eu tô aqui falando, falando, mas é porque, sério, tá me acalmando muito falar com vocês. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Vocês sabem disso, né, gente? Enfim, não consegui dormir direito essa noite, claro, de nervosismo. Deixa eu mostrar pra vocês... Não repara a bagunça do quarto, hein? Deixa eu mostrar pra vocês os meus essenciais pra prestar vestibular. Óculos, que já tá na minha cara, porque eu sou ceguinha. E, bom, aqui tá minha mochila nuova. E eu vou levar ela. E tem celular, que, claro, tem que ficar desligado durante a prova, mas... Precisa, né, gente? Porque a gente sai, avisa papis, mamis, que acabou. Vou levar Oreo e vou pegar mais umas comidinhas aleatórias na cozinha. Bom, minha necessaire, que tá cheia de coisa, tipo... Tem tudo que eu possa precisar. Óculos de som... Um caderno aleatório pra anotar coisas que... Eu sempre ando com esse caderno, porque eu anoto tudo do blog, do canal aqui. O endereço do lugar em que eu vou fazer a prova, iPod. Água, muito, muito importante. Um livro, porque a pessoa, né, vai fazer uma prova, vai ler milhões de coisas, mas tá levando um livro. Porque, né, vai que eu tenho que ficar lá esperando. E tal. E é isso, gente. Aqui é... Ah, deixa eu te falar. No meu estojinho, eu costumo levar pouca coisa, porque não pode usar nada, né? Então eu tenho a minha lapiseira, grafite, uma borracha, uma caneta preta, uma caneta azul e uma caneta, tipo, bique. E eu vou pegar mais uma com a minha mãe, porque todas as minhas canetas biques... Sério, elas, tipo, somem essas canetas. Elas somem na escola. Empresta pra aluno, empresta pra prof e perde. Gente, tava esquecendo de mostrar uma coisa que é simplesmente a mais importante, que é documento. Então tá aqui minha carteira. Você tem que levar um documento com foto. Este aqui é meu RG, novo. Você precisa levar, gente. Senão você não faz prova, hein? Sem documento não dá pra fazer a prova. Mesmo que você tenha feito a inscrição, tudo direitinho. Eu vou levar também o comprovante de pagamento da inscrição. Provavelmente eles não vão pedir, mas é sempre bom você ter o máximo de documento possível na hora de fazer a prova, gente. Se você vai prestar vestibular, o que você não quer é que nada ocorra errado e você, sei lá, por algum motivo não possa prestar a prova. Então, leva tudo. É melhor levar do que não levar, entendeu? Gente, dica pra todo mundo que vai prestar vestibular, Enem, qualquer coisa do tipo. Chegue cedo. Não importa se você mora super perto ou se você mora super longe. Saia de casa cedo. Chegue cedo. É ruim chegar em cima da hora. Você fica mais ansioso, mais esbaforido. E, bem, um dia é muito importante. Você não quer que nada ocorra errado, certo? Então, chegue antes, tá? Agora são 11h50 e eu faço a prova bem pertinho de casa mesmo. Eu moro perto da USP. Mas eu já vou sair de casa, sendo que abrem os portões meio de 30. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando enquanto isso. Tô levando prendedor de cabelo, não sei fazer nada sem prender o cabelo. Tô com o brinco de gatinho. Claro, né? Tô com esse colar de asinha de anjo. E tô com o colar de pomba que eu ganhei do meu pai quando eu me formei na faculdade de jornalismo. Tô com camiseta de unicórnio, linda. Um shorts boyfriend, porque é quente. Já fiz muitas provas na USP. A maioria das faculdades é muito quente. Não tem ar considerado. Tô com o colar de pomba que eu tô com o colar de pomba. Tô com o colar de pomba. Tô com o colar de pomba. Oi, gente. Tô em casa, finalmente. São quase 5 da tarde e eu estou gravando deitada na minha cama. Não reparem na minha cara, não reparem na minha... Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Tô com o colar de pomba, não reparem na minha cama. Eu amo miojo com o colar de pomba, gente. É tipo uma das comidas que eu mais amo na minha vida. Então, eu dormi um pouco. Foi difícil começar a dormir. Eu ainda estou com o colar de cabeça. Pois é. Meu cabelo tá, tipo, ridículo. Mas tudo bem. E é isso. Eu vou tentar comer alguma coisa e ver se... Eu acho que tô com fome agora, né? Eu já estou almoçada, jantada. Que palavra peia, gente. Jantada. Enfim, a minha cara tá horrível. Mesmo meu cabelo. Ele tá muito legal. Tipo, se eu tivesse tentado fazer um cabelo assim, eu nunca ia conseguir. Mas olha... Tipo, é penteado estelaquino. Durma, prenda o cabelo de qualquer jeito e fique linda. Tá escuro porque ele já tá de noite. E meu quarto é escuro à noite. E eu tô vendo uns verdes, né? Agora. Eu deveria muito procurar se já saiu, né? A gabarita da prova. Talvez eu faça isso. Eu não sei onde tá meu cartão resposta. Eu acho que ele tá embaixo do meu travesseiro. Gente, quando eu durmo, tipo, à tarde, assim. Não quando eu vou dormir à noite mesmo. Não vou, tipo, tirar uma soneca. Eu tenho uma mania muito estranha. Tudo que estiver em cima da minha cama, fica em cima da minha cama. Tipo, eu me ajeito. Eu sou tipo um gato. Como um gato! Não. Eu sou tipo um gato, né? Eu vou me esgueirando pelas coisas. E eu vou colocando as coisas embaixo do meu travesseiro. Tipo, louca, né? É muito doente, né? Eu sei. Tá, se eu corrigir o gabarito, se eu tiver coragem, eu venho mostrar pra vocês. Gente! Acabei de corrigir. Acabou de sair o gabarito. E se a nota de corte não subiu muito, eu passei pra segunda fase. Claro que a gente tem que esperar sempre a lista de convocados, né, gente? Mas, aparentemente, eu passei. E, ai, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste. Assim, eu tô feliz, claro, né? Mas a segunda fase, tipo, best é muito chato, gente. Tem um dia que é só exatas e biológicas e, tipo, eu não sei nada de exatas. E biológicas eu não lembro nada. Então, eu vou ter que estudar muito. E, na verdade, eu, tipo, eu não tô com tempo pra estudar. Mas tomara que eu passe, gente. Continuem torcendo por mim. Mas obrigada mesmo, viu, gente? Vocês são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Eu realmente não tenho palavras pra agradecer. Tipo, todo o carinho que vocês têm por mim, pra minha família, ou minhas amigas. É muito bacana de ver. Beijo enorme pra vocês. Eu vou continuar falando sobre essa jornada aí da segunda faculdade. Mas não se preocupem.